E eu quero relembrar aqui, eu vou pedir um trecho da Jaqueline, porque ela é uma mãe e ela contou como ela se dedicou pela sua filha Maria. Ela até escreveu um livro, Maria, a Menina Milagre. E por que ela chamou a filha dela de Maria, a Menina Milagre? Nós dissemos pra vocês que nós revelaríamos um trecho exclusivo, que é o da Jaqueline falando como ela disse não ao aborto. Mas eu vou deixar que ela mesma fale. Produção, pode rodar o VT. Você foi muito pressionada por ideologias, por médicos, por grupos extremos, mas você tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Bom, aos 24 anos eu engravidei e aí numa ultrassom descobri o diagnóstico de anencefalia e crania. É um diagnóstico muito grave, um pouco raro também, que é considerado incompatível com a vida. E tem uma lei, que por lei eu poderia fazer o aborto. E aí durante a ultrassom a médica falou da gravidade e por duas vezes, assim, as lágrimas já escorriam, eu já estava no chão, já tinha caído ali. E ela dizia, não, mas fica tranquila que você pode interromper. Ela falou isso por duas vezes, eu não queria nem ouvir isso, eu queria entender mais sobre a condição. Fiz algumas perguntas, porque poder interromper ou não, não iria mudar a situação. Era a minha filha, né? Ela já existia. Se eu fosse, né, se eu tivesse abortado, ela não ia mudar o fato de que eu tenho uma filha. E aí começou a minha busca por médicos, né, pra entender um pouco mais. E aí eu comecei a notar a pressão das pessoas, não só médicos, como se, assim, não, essa vida não vale a pena. É uma vida defeituosa. E aí, por conta dessa lei, isso se torna mais forte ainda, né? Por que que você está levando adiante, né? Não vale a pena, você vai estragar seu corpo, você é nova, daqui a pouco você tem outro. Ah, não, e aí eu, enfim, algumas pessoas falavam também sobre fé. Ah, não, mas que fé, sabe? Então você percebe o movimento das pessoas, assim, de olhar uma vida, ah, peraí, ela tem alguma deficiência, então ela vale menos, né? Vamos tirar essa vida, ela é pequena, três meses de gestação. E eu notei esse movimento e falei, bom, eu preciso parar isso, né, até das pessoas um pouco próximas, assim. E aí no terceiro dia eu me senti forte, eu aceitei muito bem. Minha decisão já estava tomada, eu ia levar adiante, não interessava o que viesse me falar. E, assim, hoje a gente entende que o que a gente viveu, o amor que a gente ainda sente, nunca vai deixar de sentir, né, o amor é muito maior do que a saudade, do que a dor de não ter ela aqui. A gente sabe que ela está no céu, no melhor lugar possível. E eu viveria de novo essa situação porque foi muito profunda, né? A gente faz vivenciar sentimentos que nenhuma outra situação te faz, né? Eu tranquei a faculdade. Não é a primeira vez que nós dois vemos e ouvimos a Jaque contando essa história. E é sempre um engasgo, é sempre difícil. Um nó. Eu estou arrepiada aqui, ó. Literalmente. É, esse foi o trecho que fez o Álvaro chorar. Ele tinha dito que nunca tinha se emocionado como se emocionou, assim, nos outros especiais de Natal, da Brasil Paralelo. E essa edição provocou toda essa emoção. E por que a gente se emociona, assim? Ouviu uma história real de uma mãe que lutou pela vida da sua filha quando todos disseram pra ela abortar. Ela tem anencefalia. Não vale a pena seguir com essa gravidez. Pode abortar. A lei permite. Isso nem é uma vida. Foi tudo isso que a Jaqueline ouviu. E a Brasil Paralelo deu espaço pra ela contar essa história. Ela mesma fala, quem me deixaria contar essa história? Quem me deixaria dar esse testemunho em favor da vida? Ela conta que... A cada semana, ela pensava, minha filha não vai durar mais uma semana? Ela é. Era um dia de cada vez ali, né? E impressionante como a conclusão dela é... Eu, Jaqueline, me melhorei sobremaneira com a vinda da Maria. Foi eu que cuidei dela. Foi ela que cuidou de mim. Meu relacionamento, ela falando, né? Com o marido, Pedro, melhorou demais. Porque se fortaleceu. Porque ele passou a olhar pro que... A minha conversão maior se deu depois disso. Ela passou a ser muito mais cristã, assim. E a Maria se foi. A Maria faleceu há uns dias, há uns meses. Ela viveu três anos e três meses. Contra todas as expectativas, né? A expectativa era que... Nasceu, morreu. É. A Jaque conta que ela nem preparou o quarto. É. Você lembra disso? Lembro. Ela nem preparou o quarto da filha. Porque não tinha expectativa. Passou uma semana, duas, passou um mês, dois meses, passou um ano, dois anos. A Maria, a menina milagre, viveu três anos e três meses. Não, um negócio muito impressionante. E sabe o que me deixa com o coração muito doído? É. A gente vive um tempo tão maluco em que qualquer átomo descoberto em Marte é chamado de vida. Mas uma criança com três meses ou dois meses e vinte e nove dias não é vida. Porque só é vida a partir dos três meses. E é interessante falar isso porque não tem tantos anos, assim. Eu estava do lado de lá pensando mais ou menos assim. Ah, é aglomerado de células. Aquele papo furado todo, sabe? Mas, meu Deus do céu, a biologia não tem dúvida a respeito disso. De que a partir da concepção, espermatozoide, óvulo, aquela organização genética ali já é irrepetível. E ela é a mesma. Ela só vai se desenvolver. É um DNA único. Um DNA único que não se copia, não se repete. É impossível copiar. Não vai virar outra coisa que não seja humano. Não vai virar outra coisa que não. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão ali, se você deixar aquele embrião, ele não vai virar outra coisa senão um ser humano. Não vira árvore, não vira porta, não vira luz, câmera, nada. Vai virar um ser humano. Ou seja, já é um ser humano. Só que num estado diferente de evolução. E o fato de ele não ter uma cara, de ele não ter um rosto, não significa que não seja um ser humano. Agora, eu acho muito interessante como é sempre a soberba, né? É sempre a soberba. Sim. Do ser humano faz com que ele arbitre sobre a vida. Claro, ele tá vivo, né? Ele pode fazer isso. E ele olha e fala, não, essa vida aqui não vale, não. Ah, essa daqui vale. Não só a anencefalia e a crania, porque no caso da Jaque era um caso grave. Mas hoje em dia, vários e vários países já aceitam que você faça aborto em qualquer... De síndrome de Down. Com síndrome de Down. De bebê em qualquer etapa. Em qualquer etapa. Uma criança de sete meses, oito meses, pode ser abortada porque ela tem síndrome de Down. Isso tem nome, meu Deus do céu. Chama eugenia. Isso se chama eugenia. É o assassinato de pessoas... Você escolhe quem vai viver e quem não vai. Quem vai viver e quem não vai. Com base em um critério... Inclusive, há um filme, já falando pra vocês assinarem o streaming da Brasil Paralelo, porque antes de ser apresentadora, eu sou fã da Brasil Paralelo. Há um filme na plataforma chamado Gataca. É com aquele Ethan Hawke, que é um ator que faz até Sociedade dos Poetas Mortes. Gataca é um filme fantástico. É antigo, com a Uma Thurman, aquela que fez Kill Bill. E lá ele mostra exatamente isso. Como essa seleção... É evidente, é uma distopia, né? Mas a distopia é sempre a arte do e se. E se nós levarmos a essas últimas consequências? E se essa seleção genética do você presta, você não presta, eu arbitro sobre sua vida, porque eu sei, não é Deus que sabe, sou eu que sei que vida que presta, que vida que não presta. E se isso for levado à última consequência? É uma coisa meio Aldox Huxley, assim, com Admirável Mundo Novo. Vale muito a pena assistir a esse filme. Está lá no catálogo de filmes da Brasil Paralelo.